As respostas das células-alvo dos hormônios vão variar em função dos receptores envolvidos e dos mecanismos de transdução do sinal do meio externo para o meio intracelular, mas também vão variar em função da concentração das moléculas dos hormônios livres no sangue. Nessa linha, vemos os efeitos dos hormônios aumentarem ou diminuírem em função de sua concentração no meio extracelular. Assim, vamos discutir neste vídeo esse último aspecto, ou seja, vamos falar dos fatores gerais que modulam a concentração dos hormônios na sua forma biologicamente ativa no sangue. De modo geral, a concentração hormonal é determinada pela taxa de secreção hormonal, pela taxa de metabolização hormonal e pela interação entre o hormônio e moléculas transportadoras de hormônios. Bom, vamos iniciar falando sobre os aspectos gerais que envolvem a taxa de secreção hormonal. Os hormônios são tipicamente secretados a taxas variadas. Agora, dois tipos básicos de estímulos são responsáveis por gerar flutuações na secreção hormonal. Esses estímulos são sinais humorais, ou seja, inerentes ao que está no sangue, e sinais neurais. Os sinais humorais podem ser outros hormônios, podem ser íons, como os cátions cálcio e potássio, e também metabólitos. Já os sinais neurais regulam a secreção hormonal diretamente, pois o órgão endócrino secreta hormônios produzidos por neurônios, como, por exemplo, no caso da porção endócrina do hipotálamo, como no caso da hipófise posterior, e também por células que, podemos dizer assim, são neurônios modificados, como as células cromafins da medula das glândulas adrenais. As células cromafins são neurônios modificados porque derivam da crista neural embrionária e equivalem a neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. Hum, não entendeu isso direito? Ok. Se você não está familiarizado com sistemas nervosos autônomos, não se preocupe. Veja os vídeos sobre eles que deixarei na descrição deste vídeo. Bom, vamos ver um exemplo sobre a indução de secreção por estimulação neural. Vamos pegar a famosa glândula pineal e seu hormônio, a melatonina. A modulação da produção e secreção de melatonina depende da percepção da variação ambiental de claro e escuro. Os picos diários de sua concentração nos mamíferos costumam ser noturnos e o sistema neural associado ao controle da atividade pineal se inicia no hipotálamo, exatamente onde está indicado ali pela seta PINK. Chique, né? PINK. Que é o núcleo paraventricular do hipotálamo. A partir deste núcleo, do núcleo paraventricular do hipotálamo, temos projeções para o sistema nervoso autônomo simpático, conforme o caminho indicado pelas setas laranjas, que chega ali na parte alta da medula torácica. Por sua vez, neurônios associados a essa região, né? Conforme indicado pelas setas azuis, que sai ali, no final das contas, né? Emerge ali do gânglio cervical superior, se projetam para a glândula pineal, estimulando sua atividade, logo, a produção de melatonina. Agora, como dito aí a vocês, a indução da produção de melatonina vai depender da variação de luz. Como assim, né? Veja bem, quando a luz estimulando a retina, quando a retina está percebendo essa energia eletromagnética, há sinalização disso. Há sinalização disso lá para o hipotálamo, né? Via trato retino-hipotalâmico, né? Então, é um trato que vai da retina até o hipotálamo. Sinalizando ali para um núcleo hipotalâmico, que a gente chama de núcleo supraquiasmático. E esse núcleo supraquiasmático do hipotálamo, ele se conecta e interfere na atividade lá do ponto inicial que a gente falou, né? Que é o núcleo paraventricular do hipotálamo. Então, veja, nesse contexto de luz, de presença de luz, o que acontece? A produção de melatonina fica diminuída pela ativação aí desses pontos que eu falei para vocês aí, né? Dessas vias que eu falei para vocês, oriunda ali, né? Originária ali na retina. Agora, contudo, na ausência de luz, não há essa sinalização de inibição, né? Oriunda da retina. E a melatonina é produzida significativamente. Algo que coincide, então, com o período noturno. E podemos ainda dizer, né? Que com um aumento bem intenso, no momento de transição do claro para o escuro, né? Na hora que começa a noite ali, né? Então, veja, pessoal. Isso tudo aí ilusta a brain para a gente, né? A secreção hormonal induzida por sinais neurais. Muito bom. Bom, visto aí, né, os sinais neurais, agora que você se familiarizou um pouco com isso, vamos ver os sinais humorais. Como dito a vocês, os sinais humorais podem ser um hormônio X que induz a secreção ou a inibição de um hormônio Y, ou moléculas como eletrólitos e ou metabólitos que levam a tal processo de modulação da secreção hormonal. Bom, para exemplificar aqui, vamos considerar a glicose e o potássio. Ou seja, um metabólito e um íon, respectivamente. E vamos matar dois coelhos com uma paulada só. Por isso, vamos dizer brevemente o que a insulina tem a ver com a glicose e com o potássio. Bom, de fato, é bem famosa a relação entre a glicose, chamada aí no senso comum, né, de açúcar do sangue, e o hormônio insulina. Nesse sentido, o que acontece? Quando aumenta a glicose sanguínea, vai fazer o quê? Vai gerar o quê? Vai aumentar a secreção de insulina pelo pâncreas. Induzindo, né, a captação de glicose por quase todo o corpo. O que, consequentemente, leva ao quê? Leva à diminuição de glicose no sangue. É uma alça aí, clara, de feedback negativo. De modo menos famoso, a insulina também é secretada quando aumentam os níveis de potássio no sangue, levando à captação de potássio pelas células, especialmente pelos tecidos que são reservatórios de potássio, como as hemácias do sangue e, principalmente, as fibras musculares esqueléticas. A insulina, ao participar do processo de aumento da captação de potássio do sangue, contribui para que esse rio não tenha seu nível plasmático aumentado a patamares problemáticos. E, paulatinamente, o excesso de potássio é eliminado pelos rins. Mas isso é uma outra história e envolve também outros hormônios. O outro ponto importante que interfere na concentração de hormônios em sua forma bioativa se relaciona exatamente ao fato de que alguns hormônios são transportados e ligados a proteínas. Já discutimos o porquê disso nos vídeos anteriores. Se não lembra, dá uma conferida lá novamente. Vou deixar os links abaixo, ok? Bom, em resumo, os hormônios que não são hidrossolúveis, que são, portanto, lipossolúveis, ou que são os hormônios esteroides e os hormônios da tireoide, eles se ligam a proteínas que permitem, assim, seu transporte pelo plasma. Contudo, as proteínas carreadoras de hormônios, ao englobarem a molécula do hormônio, o tornam indisponível para eles afetarem as células-alvo. Sim, o hormônio, para ser transportado, precisa se ligar a proteínas. Mas, uma vez ligado a proteínas, fica impossibilitado de gerar seus efeitos nas células-alvo. Meu Deus, e agora? Veja, é importante ter em mente aqui a lógica das ligações químicas, que se baseiam em afinidades entre as moléculas. Dessa forma, há uma certa taxa de desligamento constante ali do hormônio em relação à proteína que o carrega. O hormônio que se soltou pode se ligar a uma outra proteína que está disponível ali. Mas também, uma vez na sua forma livre, pode passar com facilidade pela membrana plasmática das células. Lembrem que, por serem lipossolúveis, tais hormônios se solubilizam facilmente na membrana plasmática, que tem natureza lipídica. Pois bem, são exatamente essas moléculas que ficam temporariamente livres que desencadeiam seus efeitos biológicos. Podemos dizer que cerca de 1% ou até menos dos hormônios lipossolúveis presentes no plasma estão em sua forma livre, biologicamente ativa. Embora pareça pouco, na verdade, esses hormônios são potentíssimos em gerar alterações fisiológicas em pequenas concentrações. Pois é, já sentiu os efeitos de estresse? Sim, né? Se você estava sob a ação do cortisol, um hormônio liberado durante as respostas de estresse, ele exerceu seus efeitos com concentrações na ordem de nanogramas por mililitro. Ou seja, bastou uma pequena quantidade para se ter um efeito potente. Em conclusão, fica notório que, para a gente, aqui, né? Que a quantidade de proteínas carreadoras vai determinar a quantidade de hormônio lipossolúvel livre e, portanto, a magnitude do efeito biológico pretendido ali, né? Pelo hormônio. A velocidade de metabolização dos hormônios é outro ponto-chave que modula suas concentrações sanguíneas. Em geral, hormônios hidrossolúveis são metabolizados mais rápidos, pois são geralmente transportados livres. Já os hormônios hidrofóbicos, os hormônios lipossolúveis, como os esteroides, como eles são transportados e englobados por proteínas, como a gente viu, isso reduz a taxa de degradação da molécula hormonal. Bom, em relação à taxa de metabolização dos hormônios, podemos dizer que geralmente eles permanecem no sangue por um período razoavelmente curto antes de serem degradados e, portanto, pararem de exercer suas funções. Bom, abrindo um parênteses aqui. Sim, existem metabólitos hormonais ativos, ok? Mas, em geral, após a metabolização do hormônio, ocorre a inativação da molécula. Bom, os hormônios podem ser metabolizados dentro da própria célula-alvo, ou seja, após a interação com o receptor da célula-alvo, mudando sua atividade, tá? A degradação enzimática do hormônio geralmente via a internalização da molécula e destruição dela dentro dos lisossomos, o processo de digestão celular. Contudo, eles podem também ser metabolizados, de repente, por uma enzima proteolítica presente na própria corrente sanguínea, aí no caso dos hormônios peptídicos. Além de serem também degradados por órgãos como o fígado. E, falando nisso, falando da degradação hepática, ela é especialmente importante no caso dos hormônios esteroides e dos hormônios tiroidianos, que acabam sendo transformados em moléculas hidrofílicas, eles são moléculas hidrofóbicas, são moléculas lipossolúveis, e lá no fígado, acabam sendo transformados em moléculas hidrofílicas, moléculas hidrossolúveis. Facilitando, assim, a eliminação renal do metabólito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma